Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo Localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baldo Naufragio Hoje dia 17 de julho, mano, segunda-feira Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês E já vamos aqui pra primeira localização Que está aqui em Chamberlain Hills Chamberlain Hills, tá? Inocência Boulevard, na rua Inocência Boulevard Aqui nessa praça, só você chegar aqui Que você vai estar encontrando aqui o primeiro Traficante da data de hoje, que é esse mano Que tá aqui no celular, que eles vão estar mostrando aqui No mapa certinho aqui a localização Como eu disse, em Chamberlain Hills Próximo aqui ao depósito aqui do Gerald Tá? Você vai estar encontrando ele aqui, beleza? E já bora aí pra segunda localização De hoje, galera, e hoje, galera Eu vou gravar o vídeo inteiro aqui mostrando pra vocês Tá? Como é que eu faço pra locomover pelo mapa Eu abro aqui o menu, né? Vejo onde que tá a localização Tá? Aqui eu já tenho mais ou menos uma base De onde é que está Então, o que que eu faço? Eu procuro uma corrida aqui próximo Do local onde eu quero ir No caso, o próximo traficante vai estar bem por aqui Então eu vou pegar essa caveirinha aqui Que no caso é um evento de mata-mata em equipe Vou iniciar o serviço Vou dar um ok Vou ficar clicando com o botão de mira Pra eu sair do serviço antes dele entrar Isso vai fazer com que eu teleporte lá pra aquele local Agora é só clicar em sim, tá? E aí, com isso eu faço o teleporte Pro local bem rápido, bem fácil Por que que eu resolvi gravar direto assim, mano? Porque muita gente, às vezes, tem dúvida De como que eu faço pra me locomover pelo mapa Porque, às vezes, né? Não dá tempo Então, o segundo traficante, galera Você viu aí, eu já cheguei aqui Eu já abripo ali no meu mapa Tá? Ele tá aqui em cima Tá? E quando você fazer esse teleporte, mano Você vem junto com o seu veículo, tá? Se você tiver com o carro Vai vir junto Tá? O meu carro ficou lá atrás, ó O segundo traficante tá aqui em cima Desse local aqui, ó Só você vir aqui Subir aqui E você vai estar encontrando ele ou ela Aqui em cima No caso, é essa mulher aqui Que é a traficante de hoje, beleza? Vou tá abrindo aqui no mapa Mostrando aqui a localização Próximo aqui ao barbearia número 5 Tá? E próximo também do evento do táxi, tá? Você vai estar encontrando ela bem aqui Nesse localzinho aqui, ó Em cima dessa sacada aqui Onde eu subi, beleza? Aqui é o local do segundo traficante Já o terceiro traficante, galera Ele tá num local um pouco mais afastado Que vai estar lá pra rumo de Paleto Bay Aqui em cima, tá? Você vai estar encontrando ele Basicamente bem aqui, ó Tá? Próximo a essa loja de roupas Aqui, ó Da Desconte Store número 5 Ele vai estar bem aqui Então a corrida mais próxima que eu tenho aqui Seria essa Essa, essa ou essa, né? Então no caso eu vou tentar pegar esse evento aqui Que é a última equipe sobrevivente Vou iniciar o serviço Vou dar um OK E vou ficar clicando com o botão de mira Pra sair aí da Do serviço Beleza? Só clicar Pronto Saí E já era, mano Já tô fora do serviço Com isso aqui Eu já vou teletransportar pra lá, mano Vou só parar aqui Meu alarme aqui Prontinho Tá É o tempo que eu tô voltando pra cá E já era, mano Já tô em cima aqui do local Praticamente, viu? Já teletransportei Como eu disse Como eu disse O veículo vem junto Meu carro veio junto Mas não vou usar ele Porque ele já tá bem aqui Esse traficante daqui Ele tá em frente ao banco Só você vir aqui no banco de paleto Você vai dar a volta por aqui E aqui você vai estar encontrando ele Chegou aqui na frente do banco de paleto Você vira pra cá Você dá de cara aqui Com ele aqui Prontinho Esse aqui É o terceiro traficante de hoje Beleza? Compensa vender pra eles? Com certeza, mano Compensa sim Porque eles pagam mais Do que Você vender na sessão pública Vender Os seus Seus produtos Digamos assim Pelo esquema Então compensa mais Já a ganvan de hoje Galera Vai estar localizado bem aqui Deixa eu abrir aqui o mapa pra vocês Deixa eu achar aqui Tá bem aqui Perto dessa baiazinha aqui Ela vai estar localizada Bem aqui assim Então o evento mais próximo Que eu tenho É essa corrida aqui Então vou clicar nela Vou iniciar o serviço Vou clicar com o botão de mira Agora ficar clicando várias vezes Botão de mira Mira, 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 mira Você fica clicando Enquanto estiver nessa tela Apareceu sair do serviço Sim E pronto Você vai ser teletransportado pra lá Se caso você estiver tentando Fazer esse teleporte E não tiver dano Galera Reinicie o jogo Fecha o jogo todo E tenta novamente Uma vez aconteceu isso comigo E eu não conseguia Fazer o teleporte Beleza Então pronto Já cheguei aqui Agora é só pegar meu carro aqui Como essa aqui já está um pouco distante Do spawn Onde eu spawnei Então eu preciso pegar o carro Pra vir Mas já apareceu no mapa Ela já está ali Está na minha frente aqui Olha lá Já apareceu no mapa ali Então agora é só ir lá E comprar as armas Os itens que você quiser Lembrando que as armas Elas mudam Toda semana Cara, eu acho que vai dar direitos autorais Dessa música Tem que desligar aqui a rádio Eita, quase que eu fui Pronto aí Então Lembrando que as armas Da ganvan Elas mudam Toda semana Toda quinta-feira muda Então hoje Nessa ganvan aqui De hoje O que a gente tem aqui A gente está tendo O canhão elétrico O canhão elétrico não O pen elétrico O pen compacto E arma de choque São as duas armas especiais Que estão tendo aqui O resto são essas outras armas Que estão aqui Beleza Então essa aqui é a localização Da ganvan Da data de hoje Vou abrir novamente o mapa Vou mostrar pra vocês Essa aqui é aquela tubulação Tanto faz você vir por aqui Por cima Ou por aqui Ou usando teleporte Teleporte é mais fácil Beleza E agora galera É a localização Do baú do naufrágio O baú do naufrágio Está lá do outro lado Do mapa também Por isso que é bom Imprescindível Que você saiba fazer Aí o teleporte Pra você ir mais rápido A menos que você queira Estar passeando Aí pelo mapa O baú do naufrágio Vai estar bem aqui Está vendo esse monte De madeira aqui Ele vai estar bem por aqui Então o evento Mais próximo que eu tenho Seria essa aqui Ou essa aqui Eu vou pegar essas aqui Porque aí eu venho Com o carro próximo de mim E fica mais fácil Então eu vou iniciar o serviço Clicar com o botão direito Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Pronto Já fiz aqui Já vou sair lá pertinho Tanto que já apareceu Aqui no mapa Mais ou menos Onde eu vou sair E aí com isso Eu fico pulando De um lugar pro outro Bem rapidamente Pra ficar mais fácil Meu carro saiu lá Do outro lado Deixa eu ver se vai precisar Eu pegar o carro É bom pegar o carro Pra gente ir mais rápido Não Vou correndo Porque está mais perto Eu ir no local Do que pegar o carro Muito bem Vamos lá Ó O local Deixa eu abrir aqui O mapa aqui certinho Pra mostrar pra vocês Tá bem aqui Atrás desses tantos De trem que tem ali Então eu vou ir correndo aqui Ó Você chegando aqui Você fazendo teleporte Você vir por aqui Ou pode vir Deixar o carro ali No estacionamento Vem, vem, vem Vem, vem Tá bem aqui atrás Atrás dessas pedras aqui Tem esse monte de pedra aqui Você vai passar aqui Por lá Com essas pedras Chegando por aqui Você já vai procurar O barco Aquele barco todo quebrado Ou escutar o barulhinho Tá Se você escutar o barulhinho É mais fácil Ou você pode também Procurar o barco quebrado Dependendo do dia Que você vier aqui Pode ser que a maré Esteja alta E você não vai achar De primeira Ó Sempre eu procuro Tá Às vezes Eu não encontro ele de primeira Aí o que que dá Mano Aí eu tenho que ficar caçando Aqui E aí quando eu vou gravar o vídeo Eu já começo já do local Ó Já escutei de tirar Tá bem aqui Atrás dessas pedras aqui Pronto Aqui achei Viu Como eu falei Bem Bem no local mesmo É que eu tava com o mapa fechado E não tava vendo Bem aqui ó Tá vendo esse prédiozinho aqui Você vem aqui atrás E você vai estar encontrando aqui São sete baús Pra você desbloquear O traje da fronteira Tá Cada baú Que você ganha 25 mil Olha só aí ó 25 mil E você vai desbloquear Esse traje aqui Que é o traje da fronteira Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu já tenho ele aqui ó The Frontier Aqui ó Esse aqui só que sem a barba Tá Você vai pegar ele assim Deixa eu ver se eu tenho ele aqui O Frontier 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 Aqui ó Pirata original Ele vai pegar ele assim Assim a barba Essa barba aí Você faz um bugzinho Pra pegar ela Esse aqui é o traje da fronteira Bacana né moço Então Deixa o seu like aí Pra fortalecer Tamo junto É nós E você pegar o traje Qualquer loja aí Que tem a guarda roupa E equipar o traje Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo O vídeo inteiro aí Gravado inteirinho Só pra vocês verem Como é que foi feito aí A minha transição Eu passei pelo mapa Valeu galera Deixa o like Tamo junto É nós Valeu Fui Tchau